Mudar a nossa vida amorosa não é ter um relacionamento, mas é trabalhar cada um dos passos que eu preciso dar pra ter um relacionamento. Muitas mulheres falam pra mim, Luísa, eu quero ter um relacionamento. E aí elas querem ter, elas querem o resultado, que é o quê? Qual é o resultado? Ter um relacionamento. Mas o resultado, ele só existe porque uma série de coisas foram feitas. E isso é em qualquer situação. Quando a gente tá num processo de transformação da vida amorosa, a gente não tem que pensar assim, ah, mas não foi dessa vez que eu conheci o cara. Ah, mas não foi dessa vez que saiu um relacionamento. Ah, mas nem rolou um encontro. Então isso significa que eu não tô tendo sucesso? Não. Tá tendo sucesso sim. Por quê? Como que eu sei que eu tô tendo sucesso na minha transformação? Olha pra cada um dos passos que precisam ser dados. Você tá dando? Tá agindo conscientemente. Analisando o homem que tá conversando com você. Prezando pelos seus valores. E não é por ele. É por você mesma. Não é por ele. Ai, não vou aceitar que é a carona dele, porque... Pra que ele queira ficar comigo. Não. Eu não vou aceitar essa carona porque eu não sei quem é esse cara. Porque eu tô vendo que ele tá bebendo. Porque eu prezo pela minha segurança. Porque eu tô afim de ir embora agora. Porque eu nem conheço esse cara e eu não tenho que ficar eternamente aqui com ele. É sobre mim. É sempre sobre mim. Não é sobre o outro. Por consequência, como bônus, a gente ganha o quê? O interesse do outro. A vontade do outro de querer estar comigo. Isso é bônus. E aí E aí E aí E aí E aí